Empinar pipas no mês de julho já se tornou uma das brincadeiras mais escolhidas por crianças e jovens neste período de férias escolares. Não é preciso ir muito longe para encontrar em cada esquina garotos com linhas nas mãos e olhos atentos para o alto. Mas não é de hoje que muita gente sabe que a brincadeira divertida para uns pode trazer danos e transtornos a outros. Isso porque, na maioria das vezes, as pipas são empinadas em áreas proibidas, dentro da cidade, em meio ao movimento de veículos e pedestres. Sobretudo, próximo às fiações de energia elétrica, um perigo silencioso que pode ser fatal. Na última semana, a concessionária de energia elétrica do Pará, a Celpa, apresentou indicadores preocupantes em relação à prática de soltar pipas em áreas urbanas. Já foram cerca de 240 casos de falta de energia por causa dos papagaios só em Belém. Os números também são chamativos em cidades do interior, como Bragança, onde por dia cerca de 30 ocorrências do problema são registrados. No estado do Pará, nós temos já, em nossos números apurados, 46 ocorrências dia por conta de pipas, papagaios, que se enrolam, se engatam em nossa rede elétrica. E em toda a região, envolvendo Castanhal, Bragança, Capanema, nós já temos cerca de 135 ocorrências registradas. E só na cidade de Bragança, no mês passado, foram 30 ocorrências. Então, 30 interrupções de energia elétrica aqui na cidade, por conta dessa brincadeira de pipas, papagaios, que é uma brincadeira saudável, mas que seja realizada longe da nossa rede elétrica. Somente no mês passado, a Celpa contabilizou mais de 1.300 casos de interrupções no fornecimento de energia em todo o estado. E o motivo? Pipas enroscadas na fiação elétrica. Isso equivale a uma média de 46,3 por dia. Isso mesmo, 46 interrupções por dia em todo o Pará. Isso acendeu o botão de alerta para os prejuízos que estão sendo causados à sociedade. Com as interrupções, várias localidades ficam sem a distribuição de energia ao mesmo tempo, como residências, escolas, comércios e até hospitais. Em cada uma dessas ocorrências, a gente tem que refletir que empresas deixam de produzir, órgãos deixam de prestar serviços à população. Nós temos também a interrupção de hospitais, de escolas, né? Quem está no conforto do seu lar também descansando, passa pelo transtorno de falta de energia elétrica. E que tudo isso pode e deve ser evitado, para que a energia continue sendo distribuída, hospitais continuem funcionando, escolas, empresas, a economia da cidade continue funcionando. E as pessoas no conforto do seu lar tenham as benfeitorias, assim por dizer, da energia elétrica. Então, assim, a CELP, ela se preocupa em orientar que essa brincadeira, ela seja realizada em local longe da nossa rede elétrica. Até para a segurança dos próprios brincantes, dos próprios adolescentes, dos jovens, né? Que estão praticando essa, fazendo essa prática, não corram riscos de acidentes, né? E as pessoas também, que passam por aquele local, não possam também ter riscos de acidentes, já que em muitos casos se usa o CEROL. Como maneira de prevenir acidentes, a CELPA realiza manutenções com uso de espaçadores nos cabos de rede, para que eles não encostem quando as pipas ficam engatadas nos fios. Mas sempre é importante a supervisão dos pais quando os filhos resolverem empinar as pipas. A CELPA, ela tem buscado continuamente a melhoria dos seus índices técnicos. Nós temos avançados, mas a gente se preocupa, nesse período de verão, de trazer essas orientações aos nossos clientes, para que tenhamos uma energia de qualidade cada vez maior, para que falte menos energia e as pessoas possam se divertir com segurança. longe da nossa rede elétrica. Então, talvez a maior dica de segurança de todas seja justamente falar às crianças, aos brincantes, não se aproximarem da rede, caso uma linha engate, uma pipa engate. Exatamente. Então, fica aqui a nossa orientação, nosso pedido, né? Os pais responsáveis, né? Para que orientem essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, a se divertirem longe da nossa rede elétrica. E, principalmente, também, jamais tentar tirar da rede elétrica qualquer papagaio, qualquer pipa que venha ficar enroscado, engatado. O risco é muito grande. Então, alertar que a energia elétrica, ela não tem cor, não faz barulho, não tem cheiro. Então, muitas vezes, a pessoa desconhece ou não percebe o risco do contato com a rede elétrica. E, ao tentar tirar com pedaços de pau, pedaços de ferro, essas pipas da nossa rede, pode ocorrer um acidente, um acidente sério e, algumas vezes, fatais. No mais, Alexandro, qualquer dúvida e informação, a pessoa deve entrar em contato com a central de atendimento da rede, né? É verdade. O nosso atendimento, ele é 24 horas, gratuito. Você pode entrar em contato através do celular. O número é 0800-091-0196. E, tirar todas as suas dúvidas, vai ter um atendente lá, capacitado, pronto, para prestar as informações, orientações, dicas de segurança. E, assim, aproveite esse canal. Temos também o nosso site, www.celpa.com.br, onde você pode, inclusive, baixar várias dicas de segurança, né?